Bora lá? Vamos fazer um tour aqui para o rio Ivaí, desse botinho aqui, ó. Então vamos remar para nós subir o rio. Maravilha! A água está suja, sim, amiga? Por causa das águas que vêm lá de cima, lá, né? De cima dos... Ah, da cidade que foi invadida, dos rios que desemboca também aqui no Ivaí, né? E o Ivaí é um rio de 600 metros de comprimento, mais ou menos, 600 quilômetros de comprimento. Errei! E de largura, varia muito. E é um berçário, né? Os peixes vêm de longe para desovar tudo aqui. E o rio depois vai embora. Então nessa época agora, o rio já, os peixes já, que vieram para desovar, já foram embora. Então nós vamos fazer só um pequeno passeio aqui, porque eu estava com vontade de vir, né? E o sol está bem quente. Hoje, tá... Quera aí! Trouxemos umas varinhas. A gente vai parar ali num lugarzinho ali, porque não tem barranca, né? O rio está muito cheio. E nós vamos pescar uns mandizinhos. Vamos ver o que nós vamos pescar. Depois nós vamos fazer lá em casa, no fogão a lenha. Eles empanadinhos, delícia, hein? Vamos ver o que nós vamos pescar. Ai, meu Deus do céu. Você não acredita que eu vi isso. Hã? Eu vi a chave do carro, hein, lá. Joguei, menina. Eu acho que aqui é fundo, hein? Nossa! Cada uma, mas ainda bem que tem a cópia lá, a última cópia. Vai ter que alguém trazer a cópia para nós. Menina, jogou a chave do carro dentro da água. Aí nós vamos ter que ir a pé. Fazer que nem outro. E é fundo, olha aqui. Ixi, fundo aí, hein? Quero ver a chave aí dentro. Não adianta nem entrar. Foi culpa da vovó Vera. Vamos lá, minha gente. Pegar uns mandizinhos para fazer refogado. Ou fazer frito. Não é refogado, não. Vamos ver se bica lá. Minha linha está lá no meio do rio. Minha linha jogou lá no meio do rio. Com a força. Está briscando. Vamos ver. E o suor velho está correndo. Mesmo aqui na água, aqui, está fresquinho, mas está muito calor. Nossa. Olha os peixinhos aqui. Já pegou. Quem falou que... Aí o peixe levou a vara da vó e bora lá. Bora. A vara foi embora. A minha vara foi embora, amigo. O peixe levou. Vô? Meu Deus. Cadê esse aqui? Aí, agora. Ai, ai, ai. A minha vara... A minha vara foi embora. A minha vara foi embora. O peixe levou a vara. Meu Deus. Você deu esse assim, que está levado? Ah, provável que puxou. Ah, que dó. Perdi o morinete. Olha esse meu peixe que eu peguei. Ele não tem um olho. Eu vou mostrar para você mostrar para mim. Deixa eu tirar o ferrão. Tira o ferrãozinho dele aqui. Conta, vó, aí que o nome dele é chorão, porque ele ferrou. Ele ferrou, a pessoa chora. Olha, ele tirou o ferrãozinho. Ele tirou o ferrãozinho dele para ele não me ferrou. Ai, caiu. Ai, caiu na água. Caiu na água. Vai cair tudo na água. Deixa eu segurar. Ai, meu Deus. Vem aqui, bichinho. Cadê o peixe, Nanda? O meu avó perdeu o morinete e perdeu o peixe. Aí, fala assim. Ah, já caiu a chave do carro dentro da água. Já perdi a vara e agora perdi o peixe. Cadê o peixe? Eu queria filmar o peixe. Onde sai aquele fome, meu Deus? E o barco está enchendo aqui um pouquinho de água. Ai, meu Deus. É hoje. É um peixe ou uma canecada? Ai. Tem que colocar de novo ou não, né? É isso que eu tenho? Vamos ver se a vó não perde o outro peixe. Esse daí não pode não. Esse é bom. Olha aqui, ó. Esse é grande mesmo, hein? É grandinho. Chamando de chorão. Grandinho. Tem um ferrão que quando ele ferrou a pessoa, a pessoa chora de dor. Ai, eu estou preocupada agora. Derrubei a vara, perdi a vara. Oh, meu Deus. Isso que é saber pescar, né, amiga? Mãe, eu acho que o peixe levou, hein? O peixe... Ela deu um galeio de uma vez. É, ela estava bem encaixadinha aqui, ó. Perdeu um galeio. É, e levou embora a minha vara. A Vera estava... Ali perdeu a chave do carro. Agora nós vamos ter que ligar para alguém. Para alguém ir lá pegar a chave reserva. Trazer para nós, que é uns 40 quilômetros. Para vir trazer para nós ir embora. Senão não tem como ir embora. Então, onde que eu põe esse peixinho aqui? Isso aí pode pôr dentro da água, hein? No fundo do bote. Põe a gente, pega isso. Vai lá nadar, vai. Olha lá. Foi lá nadar. Estava vendo dois e a gente era por frito, hein? Meu Deus. Que babeira. Perdeu a vara agora. Perdi a vara. Agora eu não tenho vara para pescar. Ai, fica aí agora. Olhando para o teto. Larguei para poder pegar o mandi do outro. Ih, mas é assim mesmo, amiga. E o mandi dela levou. E o mandi levou o meu. O mandi grandão levou o meu. Ai, 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 ó. Mais um. Ei, beleza. Beleza. Mais um mandizinho. Ai, ai, ó. Olha ali. Olha que peixe grande que é esse. Vem. Ai. Não, não vem em mim, não. Isso aqui fura. Olha aqui. Puxa, puxa para cima. Não vem em mim. Esse rabo dela ali, olha. Ela enfia na gente. Olha aqui. É um rabo que se enfiar na gente, pensa na dor que é. Olha lá. Ela procura para enfiar o rabo, olha. O ferrão. E agora para tirar ela daqui. Olha. Aqui no fundo do rio tem raia de 30, 40 quilos. E é uma carne nobre, boa. Para a gente fazer uns filézão assim, sabe? Dá um filé maravilhoso. E eu descuidando com ela. Ela está de olho em mim. Para enfiar esse rabo aqui, olha. Isso aqui é doído que nenhum. A ver, Maria. Pronto. Vamos soltar ela. E agora? Para soltar. Eu não tenho coragem de pôr a mão aqui. Olha lá. Vamos soltar ela. Só que a gente tirou a pontinha do ferrão dela. Foi embora. Depois da nossa belíssima pescaria, olha o tanto de peixe. Aí pegamos. Agora nós vamos embora. E nós temos um problema muito sério para resolver. Eu perdi o meu linete na água. O meu neto jogou a chave dentro do rio. O rio está fundo. Muito fundo. Então, não tem como pegar a chave. Vamos ter que ir agora para a beira da estrada lá. Para ver se dá torre. Para nós ligar. Para alguém vir buscar nós. Olha o rio. Olha que céu lindo. Olha que céu lindo. E aí. Aqui. Obrigado por assistir.